Vamos voltar para as ruas de São Paulo para falar com a Soraya Lawandi. A Polícia Federal deflagrou a Operação Vênus, que apura contrabando de uma substância não autorizada pela Anvisa. E a Soraya tem todos os detalhes dessa operação. Soraya. A Polícia Federal, Olivia, quer combater nessa Operação Vênus o chamado Botox Pirata, né? Que foi encontrado ali em alguns lotes. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo, em Leme, aqui no interior do estado, em Osasco, Florianópolis, em Santa Catarina e também em Céu Azul, no Paraná. O Botox Pirata era utilizado em procedimentos estéticos. Em abril desse ano, a Anvisa já vinha alertar dos profissionais de saúde e também a própria população sobre casos de adulteração e falsificação de medicamentos Botox em alguns lotes específicos. E entre esses casos, qual que era a diferença, né? Como a Anvisa descobria que era se tratando de um Botox Pirata, principalmente pela embalagem. Medicamentos que vinham em idioma turco, por exemplo, com embalagens com algumas características que divertiam em relação aos medicamentos originais. Então, a Anvisa alerta que aqueles medicamentos que as embalagens não estiverem em língua portuguesa não são registrados na Anvisa e este é um forte indício, então, indicativo que foram importados e comercializados ilegalmente e, claro, não devem ser utilizados. E aí já faz outro alerta também, caso os profissionais de saúde identifiquem, até mesmo os pacientes, né? Que não se trata de um produto original. A orientação é não fazer claro uso desse medicamento e notificar a Anvisa por meio dos canais de atendimento. E dúvidas diante desse produto, se profissional ver a embalagem, ficar com dúvidas que se trata de um produto original, também pode tirar essas dúvidas no saque da empresa fabricante. Os responsáveis podem responder por contrabando. Isso é coisa séria, tem que ficar de olho, cuidar da saúde. Obrigada, viu, Soraya? Até amanhã. Bom trabalho para você.